Uma ilha, um sol que aos poucos se pôs Um luar, um azul do mar que a noite compôs Uma estrela... Olá a todos, bem-vindos mais uma vez a um perfeito cavalheiro do canal de Lifestyle em Português Nunca é mais a apresentar-me, mas vocês já me devem conhecer O meu nome é Pedro Caldeira, eu estou aqui para vos ajudar com as aulas de etiqueta, com as aulas de culinária E hoje vou-vos dar alguns conselhos sobre o meio ambiente Porque um cavalheiro preocupa-se com o meio ambiente em que nós vivemos E aqui em Lisboa, esta semana, houve eleições autárquicas E eu fiquei muito chocado com a quantidade de lixo que eu vi pela cidade Derivado aos panfletos políticos que se andaram a promocionar por todo o país Para não falar das bandeirinhas e dos copos improvisados de cinzeiros Que as pessoas tiveram que fazer algumas manifestações na rua, etc E eu pensei, hoje vou falar no programa sobre o meio ambiente Para aqueles que me conhecem, se calhar, podem não acreditar Porque não parece muito o meu género Mas eu, por acaso, me preocupo mesmo muito com o meio ambiente Já de pequeno também, no colégio, eu promocionava passeios com os meus colegas de turma Muitas vezes aos sábados e nós íamos limpar praias Íamos limpar os pardões, nomeadamente no guincho, no guincho em cascais e no estoril Porque os corredores, pessoas que andavam de um lado para o outro de bicicleta E a andar a pé e a correrem Deixavam as garrafas de água vazias no chão E aquilo fazia mesmo muita, muita confusão Então eu imprimi umas t-shirts e usávamos essas t-shirts ao fim de semana E íamos limpar as praias e esses pardões Que supostamente iam ser limpos pelas pessoas responsáveis e não pelos estudantes Mas assim nós podemos darmos um exemplo Desculpem Eu escrevi então aqui uma pequena lista de coisas que vocês podem fazer Que não vos vai dar trabalho nenhum E que vai fazer toda a diferença para o meio ambiente E também um bocadinho para quando está ao final do mês Porque isto tem muito a ver com o consumo de energia e de água em nossa casa Número 1, poupar água Eu aconselho vivamente as pessoas a tomarem duche ao invés de banho de banheira Já é muito mais higiênico E poupa-se uma quantidade infindável de litros de água São milhares e milhares de litros que se poupam anualmente Também é importante em nossa casa Se vocês tiverem um termo acumulador em casa Vocês podem escolher a temperatura E eu sei que muitas vezes nós esquecemos de adequar esse termômetro para o verão Ou para o inverno Eu por exemplo reparei que eu tinha aqui a temperatura máxima Portanto estava ainda do inverno Agora já está a acabar o verão Já não tem lógica nenhuma Mas foi um disparado que eu fiz Porque também ao pôr o termômetro mais baixo Gastamos menos energia a aquecer essa água Que depois nunca vai ser usada tão quente assim Para os homens também é muito importante Encherem o lavatório Quando tiverem que fazer a barba E irem limpando assim a lâmina de fazer a barba Todas nós temos a mania de ir fazendo a barba E deixar a água ir escorrendo Pois então aí está uma ótima maneira de pouparmos a água É só enchermos o lavatório E depois iremos limpando a cara E depois só no final é que limpamos a cara mesmo Já quando se tira a espuma toda Com água fresca Aconselho também a todas as pessoas A comprarem lâmpadas Ecológicas Eu sei que elas são um bocadinho mais caras Eu pessoalmente A minha casa Nas minhas casas antigas Eu não tinha E este ano comprei lâmpadas ecológicas Para toda a casa E notei uma diferença abismal Só para vocês terem uma ideia As minhas contas andavam a volta dos 300€ Por mês de eletricidade Era uma loucura E agora pago 50€ Se tanto Para aquelas pessoas que não gostam das luzes brancas Que muitas destas lâmpadas Estas lâmpadas mais modernas que agora existem As luzes são muito brancas Mas hoje em dia já há várias opções Que se podem comprar nos supermercados E nas lojas de ferragens e de iluminação Lâmpadas mais amarelas Comprem-se sempre comida local Evitem ao máximo comprar comida importada E o mesmo se vai também para a água mineral Durante o jantar ou o almoço Suponentes que há em Portugal Nós podemos beber a água da torneira Mas para os países que não podem beber a água da torneira Existem filtros específicos para purificar a água E é uma ótima maneira de pouparmos Um consumo louco de garrafas de plástico E também não se esqueçam que Por exemplo, as águas quando são importadas Ou os produtos que são importados Vocês não podem imaginar a quantidade de litros de gasolina Que se gasta para trazer esses produtos Portanto, no fundo são produtos que são comprados aos milhões Portanto, pesam toneladas e toneladas e toneladas E obrigam os aviões e os barcos a andarem de trás para a frente Todos os dias com transporte de comida Quando nós podemos comprar comida local Que a TCA é muito mais barata E muito mais em conta Pelo menos cá em Portugal Não sei porque as pessoas têm a mania de comprar comida estrangeira Mas enfim, é uma maneira ótima de nós pouparmos o meio ambiente E o mesmo vai também, já estamos a falar de transportes Por exemplo, nos aviões Eu sei que muitos de vocês podem gostar de levar muitas malas nas vossas viagens Mas vocês não se podem esquecer Que quando vocês viajam com malas Com coisas que vocês se calhar não vão precisar Ou não vão precisar de usar na vossa viagem Vocês estão a pôr dentro do avião um peso muito maior Do que se formos só com as coisas mesmo essenciais E num avião cada litro De cada quilo Consome um tanto de gasolina Por isso é que agora os aviões até estão a deixar De oferecer revistas Aquelas revistas que tinham nos aviões Para os passageiros Porque chegou-se à conclusão Que o peso dessas revistas Ao longo do passado um ano Estamos a falar também de milhares E milhares de litros De litros que se gastam em gasolina Para carregar uma coisa que é completamente desnecessária Para aqueles que tiverem a oportunidade de comprar um carro elétrico Obviamente eu acho que o devem fazer Eu infelizmente não o tenho Um dia há de ter um carro elétrico Eu acho muita piada E hoje em dia tem um motor fantástico E uma das coisas também que vocês podem fazer É evitar ao máximo andarem de carro De um lado para o outro Principalmente para o trabalho ou para o colégio Para várias crianças ao colégio, por exemplo Evitem ao máximo fazer isso Tentem organizar grupos Por exemplo, uma semana Quatro pessoas vão juntas num carro Depois a outra semana vão no carro De outro colega qualquer Mas portanto assim o carro vai cheio de pessoas E não vai vazio Portanto o carro indo vazio Vai gastar muito mais gasolina Porque são muitos mais carros na estrada Para não falar com o trânsito E depois acaba-se de ficar informal Para o meio ambiente a nível de poluição Não é por assim dizer Mas é uma coisa que eu tenho lido imenso online E cada vez faz-me mais confusão Evitem ao máximo comprarem animais de estimação Que sejam produzidos, por exemplo Em, eu não sei como é que aquilo se chama Mas como se fosse uma maternidade pequenina Portanto basicamente há milhões de cães Que estão fechados em jaulas E a única função deles é parirem Parirem cachorros E portanto vocês tentem evitar ao máximo Comprarem cães que venham Que venham destas quintas de produção massiva E mesmo também com frangos Por exemplo para consumo Evitem ao máximo também comprarem animais selvagens Porque os animais selvagens Pertencem, aliás devem estar em liberdade Não têm que estar em casa Portanto as cobras, aranhas Todo esse género de animais Não devem estar dentro de casa Devem estar sim no seu habitat natural Portanto eu aconselho-vos a fazerem Estas pequenas coisas Pequenas ideias que eu dei Porque se todos nós fizermos esta contribuição Tenho certeza absoluta Que notamos logo uma grande diferença Não só no bolso Mas como também na qualidade de ar E já agora vai uma mensagem também Para os políticos que andaram a fazer campanha por Lisboa Deviam ter um bocado de vergonha na cara Por ter estado a encher as ruas de Lisboa Com pósters das vossas campanhas políticas Hoje em dia as pessoas podem ser informadas Através da televisão e do telefone E é absolutamente ridículo Sujarem as ruas todas Só para ganharem as eleições Espero que vocês tenham gostado Estes meus conselhos Mando-vos um grande, grande beijinho Um grande abraço a todos E vemo-nos para a semana Até logo